Caçando aqui o porco, a cobra é bonita ali ó, bate de frente com ela, na mata, olha, fininha ali ó. Eu acho que é uma filodria, eu não estou conseguindo identificar ela, se é uma filodria Neterere, eu estou meio de longe, vou tentar chegar um pouco mais perto dela, não sei se é uma filodria Neterere, tem um olho grande, não sei o que cobra é essa, vou tentar chegar um pouco mais perto. Ela está me encarando, olha, me encarou de frente ela, espera aí, está aqui nos gravetinhos, para frente aqui, vou tentar chegar mais perto dela, só que eu não quero que ela se assuste para sair. Olha, eu não sei se é uma filodria ou fez isso, só que ela não está verde, ali ó, ali ó. Olha, como foi que você viu ela? Ah, eu ia pegando nela, para aí, vou chegar pertinho dela. Olha lá. Olha, olha a cabeça dela aqui ó, ela tem um olho bem grande. Ah, eu estou achando que é uma... é porque ela é nova ainda, é uma drimar com os corais. E nesse momento eu fiquei tentando identificar a cobra, achei que era uma filodria Neterere, achei que era uma drimar com os corais, uma filodria Fersi, e depois eu descobri que é uma Quironios Exulatus. E o vídeo já vai continuar, tá? É uma Quironios Exulatus, confessei com alguns colegas meus, biólogos, e me ajudaram a identificar a cobra. Agora segue o vídeo, e eu no vídeo tentando identificar que cobra era, mas aí já está identificado a Quironios Exulatus. É, eu estou achando, drimar com os corais a papapinto, parece, porque ela é nova, eu estou achando, nova entre aspas, uma cobra jovem. Para aí, não se mexe muito não. Eu vou mandar para um amigo meu, biólogo, porque eu realmente não estou conseguindo identificar, também porque eu não estou... até aqui estou um pouco perto ó. Eu não estou conseguindo identificar. Bonita cara, deixa ela em paz aí. Ela vai tomar o rumo dela agora, parece. Olha, fininha. Olha, é. Não, parece que é uma Filodrias. Olha, boa de subir nesse pó, olha. Agora eu vejo ela subindo no cipó. Olha aí ó, como é aquela escala galera. Você nunca viu uma cobra escalando? Olha. Olha a cobra nos galhos. E olha que a gente quase não vê ela galera. E olha que a gente quase não vê ela galera. Eu sou ruim para identificar galera. Eu não estou conseguindo, às vezes quando ela está paradinha no chão, mas, principalmente essas cobras de galho, eu não estou conseguindo identificar ela se é uma... Eu vou mandar para um amigo meu biólogo. Eu vou mandar para um amigo meu biólogo. Algum dos colegas biólogo para me ajudar a identificar se ela é uma... O Drimara com os corais. Isso é uma filodria. Olha. Subindo nos galhos ali ó. Olha galera, olha aí ó. Olha ela aí ó. Olha lá. 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 Obrigado.